Eu fico só diva, passando mal Oi máquina, tudo bom? Olha gente, já tá prontinho E olha pra isso, que rabo xoxo Enfim, decidi fazer o alongamento novamente E o que importa é que ele tá crescendo Ele era bem pequenininho, não tem problema não Eita, tenho que aguar ela I'm one heartbeat away from going mad Girl, when you're looking like that Closer, closer, I'ma get closer to you Yeah, got me, baby Got me hooked on you once again Girl, I need you How many times did I want you? Guess we could be so completed Baby, I'll let you want anyone new I was on your bed and you undressed Baby, when I fall to you And it's not your breath Then I knew the girl Galera, o carro do voo tá passando Eu tô com uma sombra estranha da câmera Tô com uma cara péssima Porque eu não fiz nada Tô brilhando Quem me viu ontem, quem me viu hoje E aí hoje eu já comecei fazendo a unha E tô fazendo alongamento de novo Porque vocês sabem que eu sou viciada Eu parei um pouquinho pra unha renovar Ela tava crescendo Mas, enfim, decidi fazer o alongamento novamente E agora eu vou almoçar Tô aqui Enfim Pra comer meu almoço E depois eu volto Que eu mostro pra vocês Ó o almoço Ó a bagunça da unha Depois de muito tempo Sem fazer dieta Sem fazer dieta não Sem comer porque eu tava doente O carro do ovo tá passando Enfim Mas olha meu almoço, gente Um filé de alcatra com chimichurri Batata doce Bem pouquinho, na verdade E brócolis de rama Que eu ensinei a vocês a fazerem um vlog Que eu vou deixar aqui nos carros Almocei e tava lendo um livro Sobre mindset E eu percebi que eu sou uma pessoa muito positiva, gente Eu nunca, tipo Esse livro fala muito sobre desafios Como você lida com as coisas da vida Se você acha que inteligência é uma coisa intrínseca Ou se você acha que pode achar sua inteligência E, gente, eu sou muito positiva mesmo Porque tô indo bem no livro Digamos assim Eu nunca penso assim Por mais que me considerem, entre aspas, uma pessoa inteligente Eu nunca penso que inteligência vem sem esforço Então isso daí já é tudo E eu acho que eu me sinto mais inteligente Quando eu estou aprendendo Pra quem não sabe Eu tô aprendendo hebraico agora E eu acho que ninguém sabe disso Só o Gui e minha mãe Eu tô fazendo hebraico no Duolingo E, tipo, eu me sinto mais inteligente Quando acaba aquela lição E aí ele fala Você acertou não sei quantos exercícios sem errar nada E hebraico é, tipo, outro alfabeto Então, gente, não é uma coisa fácil Mas, assim, eu podia exercitar meu francês Podia, mas francês Se eu chegar lá Eu vou saber me virar E eu quero voltar pro Israel falando hebraico E é isso Pra quem não sabe Eu já fui pro Israel Tem vários vlogs aqui no canal E agora Eu tô aprendendo também A cuidar de algumas plantas Que eu estou sem querer matando Por exemplo Aquele meu cacete Tá murchando por falta de sol Essa planta aqui Olha o tamanho que ela tá ficando Eu descobri que ela gosta realmente de água Ela vai ficar, tipo, muito grande E olha que lindo, gente Olha que perfeição Essas folhas Eu tenho que aguar ela Eita Tenho que aguar ela O meu manjericão também Já dá até pra colher Pra fazer comidinha Porque eu tô aguando bastante ele E essa flor aqui Eu não sei qual é a de merma dela Tá vendo? Ela eu não sei qual é a de merma Porque ela Tipo Quando eu agro muito Ela fica ruim Quando eu não agro Ela fica amarela E ela pegou um fungo Aí eu tive que espirrar Isso daqui Inclusive é vinagre De maçã Porque quando tem esses pontinhos brancos É bom você espirrar A vinagre de maçã E enfim Galera Então, gente A câmera é sendo descarregada Por isso que eu parei de falar com vocês No meio das plantas Mas, enfim Eu ia dizer que essa Eu não sei se é cacto É suculenta Eu acho que é suculenta Porque não mata quando você Não mata as dor Quando você pega nela Também tá meio seca E do lado de cá Temos vários casos de sucesso Por exemplo Essa daqui Que está bem grandona O meu cacto Que tá crescendo bem bonito As flores dele já caíram Mas em breve viram novas flores E o que importa é que ele tá crescendo Ele era bem pequenininho Olha Ele era bem pequenininho E ele está crescendo E tá começando a cair as flores E vir os espinhos Aquele lá também tá crescendo Essa daqui Ela tá crescendo também É uma florzinha E, enfim Ela é uma muda bem sensível E delicada Vocês não tão vendo Pera aí, calma Eu botei essa almofada aqui a mais E ela é dessas de pelinho E, olha Que lindo tá esse quarto E aqui tá cheio de remédios Porque eu tava doente, ó Tem um monte de remédios aqui Na cabeceira do Gui Que ele aqui fica me dando E eu fico só diva Passando mal E aí Olha, gente Como tá lindo esse quarto Que linda essa almofada Eu tô pensando em pegar Uma outra almofada Dessa azul bebê Pra botar Ou duas azul bebês Eu não sei Eu quero deixar isso aqui Cheião de almofada Mas, né Enfim Eu tenho essas rosas Às vezes pensei até em pegar Uma rosa bebê Que eu acho que combina mais Mas eu acho que esse ponto De rosa choque Deu um ponto, sabe Forte aqui Aqui foi porque eu me joguei Pra mexer no celular Aqui Aqui é o meu lado da cama E pronto, gente Tá muito bonitinho E ontem eu sujei O lençol Os pratos O Gui superapoiou Mô, deixa aí Mô, não mata não Por quê, gente? Os pratos andei de ontem Mas, olha Olha essa unha Então, não vamos fazer Aí eu molhei as plantas Estendi roupa E tô esperando o Gui chegar Só que ele ainda vai demorar Um pouquinhozinho Porque ele vai passar Em um lugar Pra comprar Umas coisinhas Que hoje a gente vai comer Uma pasta Tô saindo da dieta Tô, gente Mas tem dias que Enfim Só a comida Não é que só a comida Conforta Mas a comida Conforta E só a comida Que a gente quer Vai Deixar a gente feliz Não sei se vocês entendem Se vocês também têm isso E é isso, gente O cabelo tá mega curto A gente cortou um pouquinho Ontem E olha pra isso Que rabo Xoxo Mas é isso, galera Ontem tava tão bonito Eu já tô tão Largada Mas amanhã Eu já vou voltar A ficar bonitona Vou acordar cedo Lavar a cabeça Fazer uma maquiagem E amanhã vai ser Um novo dia E um novo vlog Agora eu vou esperar o Gui chegar Pra mostrar pra vocês Nossa janta E dar tchau Porque hoje Eu não quero fazer mais nada Só esta vida mesmo Galera Tô agora aqui fazendo a massa E fica a dica Por exemplo Tinha um restinho Desse macarrão De concha Que já tava tipo Rolando aí E aí eu botei O parafuso junto E tô fazendo os dois juntos E fica mó gostoso Não tem problema não É melhor do que ficar Com um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E nunca usa Aí dá bichinho Então eu sempre misturo Essas pastas curtas Claro que eu só vou misturar O concha com espaguete Mas o concha Com o parafuso A máquina tá trabalhando Oi máquina Tudo bom? Concha com parafuso Concha com pene O concha com outro de concha Ou com aquele Enfim Dá pra você misturar sim E aí eu vou fazer uma pasta Descasquei um alho aqui E tá Aqui tem uma sujeirinha Que tem que tirar Descasquei o alho Cortei um alho poró Não vou usar cebola Nesse macarrão Nesse molho branco E também tirei umas folhinhas De manjericão Da horta Gente Tirada de casa Já lavei Elas já secaram E aí eu vou botar E agora eu vou fechar Esse macarrão aqui E pronto gente Vou fazer um molho branco Bem básico Bem simples Quase botando uma cebola Que vai demorar um pouquinho Pra cozinhar E eu tô aqui de volta Smilin' like that I've never resisted Every moment is another chance Lovin' you is all I wanted I'm wide open for a love affair Girl, when you lookin' like that Closer, closer I'ma get closer to you Yeah, got me baby Got me hooked on you once again Damn Girl, I hate you How many times do I wanna go? This one could be so completed Baby, I'll never want anyone new I was on your bed and you undressed Baby, when I found you in the third to breathe Then I knew the girl I need you Smilin' like that I could never resist it Smilin' like that I could never resist it Smilin' like that I could never resist it Olha, gente, já tá prontinho Fica uma delícia Deixa o alho e a cebola E o alho poró Queimar bastante Pra ficar bem gostoso E agora vamos assistir Friends e comer Smilin' like that I could never resist it We're out in the middle of the night And you're there Go be wild with me, yeah We're young and we stay up having fun of Oh yeah Go be wild with me, yeah E aí